E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Sexo e Destino, capítulo 12, página 140. Quanto aprendizado? Quantas informações nós estamos recebendo? Quantas dores? Quanta dor na família? Quantas dores essa mocinha, Marita, está passando? Mas nós sabemos, tem uma frase que quando eu ouvi no primeiro momento, eu não entendi, mas que depois faz todo o sentido, que não existe vítima inocente. Não que devamos jogar pedra nas vítimas, não é isso. Mas nós estamos sempre nas vibrações daquilo que nós precisamos passar. Olha quanta dor essa mocinha está passando, a Marita. De uma hora para a outra, ela descobre que é filha adotiva, que a mãe dela era empregada doméstica, que era uma moça leviana. De repente, o pai, que ela achava que era biológico, é um homem que está assediando sexualmente ela. A mãe, que ela achava que era biológica, tem um desdém pelo sofrimento dela muito grande. A irmã, que ela achava que era irmã biológica, trata ela com muito desprezo, depois que a verdade foi revelada, que ela é uma filha adotiva. Ainda mais, o rapaz, porque ela é apaixonada, a irmã vai se casar com ele. Olha quantas frustrações, olha quantos não a vida está dando para essa moça nesse momento. Mas, a gente vê que a equipe espiritual está ao lado dela, para fortalecer. Mas, também vemos que ela não pede ajuda através da prece. Ela não pede ajuda a Deus, não pede ajuda a Jesus. É uma família que não tem religião. Então, no fundo, ela nem sabe a quem pedir ajuda. Então, quantos ensinamentos tem aí para nós? Primeiro, para que a gente invista nas preces, nos momentos de reflexão. Que a gente ensine as crianças a orarem, a pensarem, a refletirem e pedirem ajuda a Deus. Que cada um de nós reflita muito, para não entrarmos em nenhum jogo de sedução indevida. Que a gente nunca crie nenhum trama caluniando as pessoas. Porque quantas dores elas serão provenientes dessa mentira que o Cláudio também está falando aí. Que restituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Ou seja, o Nogueira está sempre com esse espírito envolvendo ele. Por quê? Porque tem uma grande afinidade nos pensamentos. Nos pensamentos sobre sexo, nos pensamentos de bebida. Mas só que esse sexo não é um sexo sadio. É um sexo perturbador. É um sexo doente. Porque ele, como homem bem mais velho, ele que tem uma menina que foi criada como filha dele, ele está assediando essa menina e comprometendo ela quando ele faz uma trama falando para a esposa que é ela que está assediando ele. Então, é esse sexo perturbador, esse sexo doente. Que a gente também não vá para os extremos, que é muito comum da religiosidade fanática de achar que o sexo é uma coisa suja, imunda, feia. Absolutamente. A Joana de Angeles, inclusive, fala em muitos textos sobre a importância do sexo. Então, ele continua uma gravidez. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigia ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da descrição, entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção e aqueceu-se em muitas palavras. Ambos consultaram o relógio, onze em ponto. Ele e Cláudio seguiriam de táxi para o almoço em casa, no Flamengo, e esperá-lo ia no Lido. Não se preocupassem o interlocutor. Conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conheciam-lhe o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos os quatro. Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu no lugar indicado. Veja que o encontro é de encarnados, mas os Espíritos atuando, cada um na sua vibração. Por isso que quando nós formos conversar, quando nós formos decidir, quando nós formos ter conversas de negociação, a importância de fazermos prece, de pedir aos guias, aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, que nos ajudem a falar e que a nossa fala seja sempre bom para todos. Porque orar pedindo proteção não é só individual, mas sim pedir a proteção para o grupo, que aconteça o que for melhor para o grupo, que todos estejam sobre o amparo de Deus. Então, gente, que fique principalmente esse grande ensinamento para todos nós, esse recurso garantido de sucesso para todos nós. Então, André Luiz continua, que o jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido, colocou-o à vontade, mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, permutando banalidades sobre o templo, até que se instalaram num recanto de bar, à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, amparando as riquezas do cigarro, de momento a momento, esforçava-se, quanto possível, por parecer natural. Invariavelmente, ligado ao vampirizador que eu não perdia, começou dizendo ao filho de Menésio que lhe entendia a situação com clareza, que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que, na condição do genitor, conquanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bisbilhotar a margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava, dramático, criar a Marita, igualmente por filha. Amava-la, internecidamente, e anelava para ela o bem-estar que sonhava para outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado como viram. O antigo bancário, aparentando elevada condensidência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam o moço, talvez com análogo afeto. Verificava, assombrado, a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobrira o semelhante. No íntimo, acalentava a repulsão dura, violenta. Dissimulava, habilmente, os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu, astucioso, salientou que, de certo, a menina bizonha, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão, que lhe devastava agora a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se, encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas, para isso, constrangia-se a solicitar-lhe concurso, a fim de que Marita sofresse menos. Contraria com ele, e, ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe, em caráter confidencial, que a filha adotiva lhe escrever um recado. Sabia disso? Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe interessara um papeluxo, no qual lhe rogava um encontro para a noite. Sem que lhe suspeitasse do zelo, conseguira ler o petróleo, tanto assim que poderia repeti-lo. E recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim, para exteriorizar com mais segurança o próprio internecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz dois favores, responder afirmativamente por escrito, que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Gente, quanta maldade está nessa ação. Quanta perturbação esse homem está causando. Então, óbvio que ele vai ter que passar por essa situação toda. E nessa análise que ele está falando tudo isso, armando essa situação para tomar proveito, para se aproveitar da situação, óbvio que em algum momento desta vida, ou das próximas reencarnações, ele vai passar por situações assim. São plantios, né? A gente planta, porque às vezes a pessoa se julga muito superior, ou bem superior, porque ela é ardilosa. Ah, eu sou ardilosa, eu sou uma coisa, eu tenho um faro, olha só a expressão, eu tenho um faro, só que faro é da questão animal, né? Homem, ser humano, espírito imortal, tem pensamento e sentimento, tem um faro. E aí a pessoa se julga excelente, porque ela é sagaz, ela é ardilosa, ela consegue resolver as coisas daquela forma, quando na verdade, gente, isso é um estágio, assim, infeliz, uma colheita infeliz, ainda tem uma coisa mais séria, ele está associando o outro companheiro à situação. Quer dizer, o espírito também está se aproveitando de uma situação, quer dizer, são dois, além de eu fazer o meu erro, eu estou induzindo e sendo induzido, eu estou compactuando com uma coisa ruim, né? Então, além de todo o sofrimento que está acontecendo com a Marita, ainda vai ter mais esse. Exatamente. Então, como não existe vítima inocente, e se a gente está percebendo que tudo que o Cláudio está tramando, um dia ele vai ter que dar conta disso diante da lei de Deus, dentro dessa analogia, nós percebemos o quê? Que a Marita está passando por tudo isso porque ela também tem comprometimento com isso. Exatamente. Com esse tipo de trama, com essa coisa ardilosa, com essa coisa, assim, completamente desarticulada, né? Uma coisa que vai fazer mal a tanta gente. O Cláudio aqui, ele está num processo de egoísmo total. Ele só está pensando nele, na vontade dele. Só isso. Ele só quer que as coisas aconteçam como ele deseja. Nesse ponto, até a ética, assim, os mais comezinhos de deveres, né? De familiares, tudo isso vai por terra. É só pra gente pensar, gente, porque a gente quando olha o outro, não é a história do outro, não é a nossa história, né? Toda vez que eu não levanto levanto os olhos do próprio umbigo e eu só olho aquilo que está acontecendo ao meu redor, toda vez que eu faço isso, eu estarei comprometendo a mim mesma, estarei comprometendo aquele grupo que eu estou inserido. Exatamente. Então, se a Marita está passando por isso, é porque ela tem um pezinho nessa área. Agora, não é porque a gente identifica que nós vamos sacrificá-las, né? Pelo contrário, esse é o momento de fortalecê-la para passar por essas decepções, passar por essas situações que a vida está impondo a ela. Porque, veja, essas coisas aqui estão fora do controle dela. Exatamente. Mas, nós estamos enxergando o quê? Que ela não pede ajuda a Jesus, a Deus, através da prece, porque também ela não foi treinada para isso. Então, continuando, André Luiz fala que é esse papel que o Claudio está fazendo aí, nesse momento. fantasiou que a menina andava desorientada, enferma, temia o choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ela fosse à Argentina em companhia de Márcia numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo, naquela hora, com uma negação formal. Naturalmente, que o interlocutor era dono de si, agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Claudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele. Quanto à ausência, compreensível que, com a autoridade efetuosa do pai, amigo, se responsabilizasse pelas escutas do moço, de vez que usaria o tato imprecedível. Então, olha só, nesse momento, é a paixão funcionando, ele envolvendo o próprio rapaz, e aí a gente começa a pensar assim, todos nós erramos, todos nós fazemos alguma coisa. Mas quando esse erro, esse equívoco, ele ocorre de uma forma impensada, é como se emergisse do próprio espírito e a coisa acontece. Agora, quando as questões são calculadas, a gente tem que ter cuidado, porque a gente raciocinou, elaborou, e tudo aquilo que eu raciocino, eu tenho tempo de realizar escolhas e de fazer ou não fazer. Então, meus amigos, que a gente esteja muito atento a essa nossa movimentação, e sempre que há raciocínio, que a gente possa pensar assim, isso aí está de acordo com a ética, com a moral de Jesus, isso aí vai ter que repercussão, porque o Evangelho fala que o mal está muito mais nas consequências do fato, é o escândalo, do que no próprio fato em si. E é interessante, uma outra coisa aí, é essa coisa que não é filho meu. Exato. Não é filho meu, então tudo pode. Veste que ele está tratando a filha biológica de um jeito e a filha adotiva de outra maneira. E muitas as vezes nós falamos, pensamos assim, nós cuidamos do que é nosso, aí quando tem um pronomezinho na frente de meu filho, minha filha, minha família, aí a gente tem um olhar pessoal, quando não tem, é como se aquilo fosse um objeto. É, a gente não tem a consciência do coletivo, a gente não tem esse respeito ao coletivo. Aí nós olhamos para as pessoas como se elas fossem objetos. Isso. E aquele objeto não me pertence, então aquilo ali eu posso... Outro dia nós estávamos fazendo uma analogia quando a gente vai na casa das pessoas, quando a gente tem preocupação de colocar o copo. Quando a gente tem a nossa casa um copo gelado, a gente... Ninguém bota em cima do móvel, fica todo mundo preocupado, sabe, em... e preservar. Quando a gente chega no móvel do outro, aí a gente vai em qualquer lugar serve. A gente não tem essa preocupação, sabe? Por quê? Porque a gente vê tudo como um objeto. E esse objeto não me pertence, então ele não merece meu cuidado, meu respeito, meu olhar. Então isso não é meu, então não tem nada a ver com isso não. Então... É... E a gente observa isso no próprio uso do espaço público, né? Que é uma questão de educação, né? Então se eu vou a um sanitário, né? Ou a qualquer espaço assim, eu usar como se fosse na minha casa, como se é difícil e às vezes até, meus amigos, nas instituições religiosas. Deus, você tocou num ponto que, olha, como eu penso sobre isso. Gente, tem muitas crianças, pessoas idosas, pessoas obesas, pós-operadas, pessoas com dificuldade, que elas vão a um sanitário, elas precisam sentar. Exato. Sabe? Então, quem não gosta, quem não precisa se sentar, que deixe o local limpo, levante a tábua, não deixe aquela sujeirada na tábua. Olha, às vezes dá nojo entrar num banheiro feminino dentro do centro espírita. Exatamente. É uma coisa horrorosa. e aí você não leva em consideração que vai uma pessoa ali que não tem condições que ela precisa sentar. Exato. Por que que você não levanta a tábua ou você, quando sair, deixar o negócio limpo? Exato. Isso é porque nós temos apenas a visão materialista. E como aquilo ali não é meu, não é minha família que vai usar aquilo ali, não é meu filho que vai usar, então pode ficar de qualquer maneira. É perdo o senso do coletivo, né? A gente perde esse senso. É isso aí. Veja que são nessas pequenas coisas que a gente consegue entender quem somos. Exato. Que a gente... Educação mesmo. É, que a gente começa a se conhecer. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos o que é preciso para evoluir nesta reencarnação, e eles dizem o quê? Conhece-te a si mesmo. Então se conhecer é nesses momentos. É até se colocar no lugar do outro, né? Se eu estivesse doente, se eu precisasse de uma emergência, como é que eu gostaria de encontrar, né? Exatamente. Será que eu teria condições até de raciocinar, porque tem muita situação séria, né? Então se colocar no lugar do outro. Outro dia eu estava num shopping e chegou uma senhora com uma menina deficiente. Nossa, o que ela procurou, ela devia ter uns 12, sabe? Uns 12 banheiros. Ela entrou em todos. todos estavam imundos. E ela falou, minha filha, ela precisa sentar. Ela não tem como, ela não consegue nem entender. Não consegue nem entender o que eu vou falar. E naquela situação, aí eu fui procurar uma pessoa para limpar, a pessoa não estava, porque também tem os horários, né? De fazer a limpeza. Mas que a gente tem esse olhar realmente do coletivo. Porque senão, nós vamos estar o tempo inteiro vendo só uma visão materialista. e só trabalhando o egoísmo, né? Só trabalhando aquilo que não é para ser trabalhado. É isso aí. E aí ele fala, né? Por fim, consultava-o como justificá-lo no instante oportuno se devia alegar a razão do bolo como sendo negócios, serviços, em peças domésticas ou inesperado afastamento do rio. O filho dos torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo consenso. Além disso, respirava feliz, verificava haver encontrado alguém que o levaria passo a passo a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Então, veja que esse rapaz também querendo se livrar do compromisso, mas sem a ética de chegar para ela e falar, olha, eu não quero você, eu não gosto de você. E olha, como isso é perturbador. Nós não queremos a companhia do outro, mas mantermos o outro em cárcere. Isso é uma coisa tão delicada e que é tão frequente nas nossas vidas que liberta o outro. Às vezes, não queremos o outro de modo afetivo, mas há um interesse financeiro. Às vezes, há um interesse até por subjugação mesmo, pela subjugação onde, muitas das vezes, esvaziamos ali as nossas agressividades e aquela pessoa que, aparentemente, não tem para onde correr se subjugam aquelas leis que, muitas vezes, tiranicamente, nós impomos no nosso lar. Então, que a gente possa pensar nisso no dia de hoje e vivermos assim com honestidade. Porque só da gente viver com honestidade, a gente já tem um ponto de ganho de uma melhor assistência espiritual. Muita paz. Muita paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.